A chegada dos bebês Como está Ana Cristina? Ela ganhou um menino e os dois estão muito bem A reconciliação pode atrapalhar muitos interesses Eu mal posso acreditar que dê mais atenção ao menino estranho que ao seu próprio filho Eu ainda de pôr em prática os nossos planos marcial Eu aposto que vocês não sabem que eu acabei de selar o destino de você O Limite da Paixão Nesta quarta 15 para 5 da tarde O Limite da Paixão